Fala galera, tudo bem? Sou Murilo Endres, atleta da equipe SESI São Paulo de Vôlei e convido vocês para neste feriado do dia 12 de outubro a participar do evento SESI Band Cidadania um dia de muita festa e muita diversão. O evento acontecerá em 5 unidades do SESI eu estarei em Osasco esperando por vocês. Venha se divertir para maiores informações sesisp.org.br conto com vocês. Grande abraço! Obrigado!